E em Utúmino reuniu demônios à sua volta, aqueles espíritos que primeiro aderiram a ele nos dias de seu esplendor e se tornaram mais semelhantes a Melkor em sua corrupção. Seus corações eram de fogo, mas estavam envoltos em um manto de escuridão e o terror seguia diante deles. Tinham açoites de chama. Balrogs foi o seu nome na Terra-média nos dias que vieram depois. Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre. No vídeo de hoje conheceremos a origem dos Balrogs, os espíritos malignos a serviço do sombrio inimigo do mundo Morgoth. Os Balrogs, também chamados pelos elfos de Balrogath, foram Maiar corrompidos por Morgoth durante a criação de Arda, que se envolveu em sombras e chamas e carregava chicotes e espadas. Balrogs famosos incluem Gothmog, senhor dos Balrogs, morto por Ecthelion de Gondolin, e a ruína de Durin, morto por Gandalf. Falando em Gandalf, olha só quem está aparecendo aqui, o Gandalf do like. Então já deixa um joinha aí pra ajudar o nosso querido mago a matar um Balrog por dia. E se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo, botãozinho vermelho aqui embaixo e clica no sininho pra o YouTube te avisar quando sair vídeo novo. Balrog em Sindarin significa demônio de poder, da raiz Bal, poder, mas Raug ou Rog, demônio. A forma em Quenya é Valaralko, o plural é Valaralkar. Balrogs, também chamados de Valaralkar, eram originalmente Ainur, criados por Ilúvatar. Provavelmente foram aqueles que se juntaram a Melkor durante seu desacordo na música dos Ainur. Depois de entrar em Ea, o mundo, eles se tornaram Maiar, espíritos de menor grau a serviço dos Valar. Tem dois vídeos aqui no canal sobre os Valar e os Maiar, deixarei os links no final do vídeo. Dessa ordem dos Maiar, vale lembrar que eram da mesma espécie os Magos, Gandalf, Saruman, Radagast e os Azuis, bem como Sauron. Alguns serviram aos Valar e outros se corromperam e serviram a Melkor. Pois dos Maiar, muitos foram atraídos a seu esplendor nos dias de sua grandeza e permaneceram seus vassalos em sua escuridão. E outros ele corrompeu depois a seu serviço com mentiras e dádivas traiçoeiras. Horrendos entre esses espíritos eram os Valaralkar, os flagelos de fogo, que na Terra-média eram chamados de Balrogs, demônios de terror. Esses Maiar corrompidos assumiram a forma de demônios com corações de fogo e chicotes de chama. Nos dias mais antigos do mundo, Melkor os reuniu após a queda das duas lamparinas e eles habitaram em Utumno. Quando essa fortaleza foi destruída pelos Valar, eles fugiram para o oeste e se esconderam nas profundezas de Angband, aguardando o retorno de seu mestre. Muitos anos depois, por volta do ano 1495 dos Anos das Árvores, Melkor, agora nomeado Morgoth por Feanor, juntamente com Angoliant, escaparam de Valenor com as Silmarils para Beleriand. Os Balrogs ainda aguardavam seu mestre em Angband, que se tornou a nova fortaleza de Morgoth. Depois que Angoliant ameaçou Morgoth, seu grito foi ouvido por eles. Então os Balrogs saíram de seu esconderijo e viajaram rapidamente para Lamoth, como uma tempestade de fogo. Com seus açoites de chama, eles rasgaram as teias de Angoliant e a fizeram fugir. Os Balrogs foram encontrados pela primeira vez pelos elfos durante a Dagor Nuin Giliath, a Batalha Sob as Estrelas, antes do início da Primeira Era. Após a vitória dos elfos Noldurin sobre as forças de Morgoth, o elfo Feanor avançou em direção a Angband, mas os Balrogs o enfrentaram. Ele foi cercado e lutou muito contra eles antes de ser mortalmente ferido por Gothmog, o Senhor dos Balrogs. Embora os filhos de Feanor tenham lutado contra os demônios de fogo, Feanor morreu devido aos ferimentos logo depois. Durante as guerras de Beleriand, Morgoth saiu de Angband apenas uma vez, pois ele enviava os Balrogs para lutar e liderar as batalhas. Dois deles foram mortos na queda de Gondolin, Gothmog por Ecthelion e outro Balrog por Glorfindel. Após a Guerra da Ira, onde Beleriand foi destroçada e engolida pelo mar, os Balrogs foram destruídos, exceto uns poucos que fugiram e se esconderam em cavernas inacessíveis nas raízes da terra. Apenas um Balrog aparece após a derrota de Morgoth. Em 1980 da Terceira Era, enquanto mineravam Mithril, os Anãos de Khazadun involuntariamente libertaram um Balrog, posteriormente conhecido como a Ruína de Durin, e foram expulsos de Moria pela criatura. Esse mesmo Balrog permaneceu em Moria e foi encontrado pela Sociedade do Anel em 15 de janeiro de 3019 da Terceira Era. A Ruína de Durin foi enfrentada por Gandalf e os dois Maiar mataram um ao outro. Depois desses eventos, não se ouve mais falar de Balrogs na Terra-média. E agora algumas curiosidades sobre os Balrogs em outras versões do Legendário. No livro A Queda de Gondolin, é dito que eles lançavam dartos de fogo e flechas flamejantes. Também cavalgavam serpentes de ferro, dragões de chama e eram centenas. Também é dito que antes daquele dia da queda de Gondolin, nunca algum dos Balrogs tinha sido morto pelas mãos de elfos ou homens. E desses demônios de poder, Equifelion, senhor da fonte e o mais belo dos Noldolin, matou três. Já Tuor, da Casa dos Homens, matou cinco. E duas vintenas foram mortas pela Casa Real de Turgon, rei de Gondolin. Tolkien originalmente criou os Balrogs em grande número, porém em menor poder. No volume 5 de A História da Terra-média, são citados mil Balrogs. Mas conforme Tolkien deixava sua mitologia mais consistente e profunda, ele reduziu o número dos Balrogs, tornando-os mais terríveis. No final, Tolkien afirmou que provavelmente existiram no máximo sete Balrogs. É importante dizer que esses textos são posteriores à publicação de O Senhor dos Anéis, mas são anteriores aos materiais dos quais o Silmarillion foi extraído. O número exato de Balrogs é, portanto, muito incerto. Mas essa nota de Tolkien sobre existir no máximo sete Balrogs parece ter sido sua palavra final. E é isso, galera. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, de deixar um gostei e ativar o sininho das notificações. Isso também me ajuda muito. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria. E gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E ativar o sininho das notificações.